Uh 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 Mudou Bem leve Como a vida deve ser Me leve Seja breve Temos tanto a viver Nas linhas da sua mão Estava escrito Que esse dia ia chegar Nas melhores previsões Eu insisto Eu estava ali, eu pude ver Agora aqui, aqui, já vamos lá A fila andou O tempo parou Você chegou A fila andou O tempo parou Você chegou Agora tudo mudou Tava cansado só de esperar O tempo que eu tinha guardado pra mim Não passava faltando emoção Não passava faltando emoção Me enchi de coisas furtas E perdi minha razão A fila andou O tempo parou Você chegou A fila andou A fila andou O tempo parou Você chegou Agora tudo mudou Ninguém precisa ser assim Então só É uma questão de não se depender Faz o que gosta Seja leve É bem melhor E não se julgue se um dia se perder E não se julgue me Eu vou te fazer E não se julgue as notas Obrigado.